Música Não tem conversa, eu já decidi Eu vou agora mesmo colocar todas as minhas coisas numa mala Aliás, eu faço questão de não deixar nada com você Também olha só o seu estado, velho Caindo os pedaços Eu só lamento, é depois desses anos todos Tem uma coisa que ainda me prenda você Maldita conta bancária